O que sai de dentro da quadra? Uma nova experiência, uma nova etapa na sua vida. E aí Luciano, como é que está a apresentação? Você vem aí com timão fora de campo, dentro de campo, você vai ter todo o apoio aí de Nivaldo Mazin. Como é que você vê esse ano de 2011 como técnico da equipe da São Lucas? É um começo, né? Essa equipe extra-quadra na diretoria foi formada com pessoas que realmente querem estar ajudando. Você vê que hoje a gente vai ter um suporte maior para os jogadores, um nutricionista, um médico, um roupeiro, um treinador de goleiro, um preparador físico, um supervisor, um diretor técnico, um treinador, um auxiliar técnico. E fora uma diretoria que está sendo formada até então, que seria uma diretoria de apoio, para estar resolvendo algumas situações. E também, já de começo, estar agradecendo aos patrocinadores que também estão acreditando nesse projeto. A gente tem boas expectativas para que esse ano seja um ano muito bom, que a gente consiga o primeiro objetivo, que é estar classificando para a segunda fase do campeonato paranaense. E, assim, um começo interessante, os jogadores que aqui estão, a maioria são reminacentes do ano passado. Alguns jogadores vão estar chegando durante a semana para estar compondo a equipe. E o trabalho já inicia hoje, né? Com o pessoal que já está aqui, o trabalho já inicia hoje. Então, a expectativa é que seja um bom ano, que seja um bom trabalho. E, com certeza, os atletas que foram escolhidos para estar aqui com a gente são profissionais, são pessoas que já estiveram alto, vamos dizer assim, em times grandes. Outros estão iniciando. Então, quer dizer, o objetivo é estar crescendo. Quem já esteve lá, voltar, estar. E quem, na verdade, está começando, tem uma oportunidade para estar jogando uma liga, tem uma oportunidade para estar jogando em times maiores. Para nós da cultura, né? Sempre estamos ao lado da São Lucas e esse ano não será diferente. Desejando para você sucesso. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Juliano, né? Ou melhor, do Luciano Bonfim. Fora de quadra, para a beira da quadra, ali do lado, como técnico da equipe da São Lucas. Então, eu como jogador, eu fui um jogador, graças a Deus, vitorioso, né? De todos os lugares que eu joguei dentro e fora do Brasil, eu deixei muitos amigos, né? Eu tenho portas abertas em todas as cidades, assim, que eu tive a oportunidade de ter jogado. Então, a minha postura como treinador é a mesma. Eu sou um cara de grupo, eu gosto e prezo muito a união. Eu gosto de ter um dia a dia bom, né? De ter um relacionamento bom entre diretoria e entre os jogadores. Então, gosto de trabalhar. Vou estar cobrando, né? Durante todo dia, todos os dias, o comprometimento dos atletas. Então, é isso aí. A questão é essa. É ter um grupo bom, é tentar, vamos dizer assim, unir esse grupo e ter o grupo na mão para a gente estar brigando e batalhando junto com um bom campeonato. Agora, Luciano, pelo menos hoje nem todos os jogadores se apresentaram, né? Isso é natural, normal, de repente, por algum motivo, atraso. Mas você já começa o trabalho a partir de hoje. Sim, o planejamento era para que hoje estivessem todos aqui, né? Mas aconteceu alguns problemas pessoais, familiares. Mas até quarta-feira, espero que todos já estejam, no caso, em Porto Rico, né? Para estar iniciando o trabalho. Mas, vamos dizer, hoje foi o contrário inicial. Os trabalhos já vão ser... Já vai, a partir da tarde, começar a ser feito os testes físicos, né? E vamos adiantar esse pessoal aí, que o pessoal está empolgado, o pessoal está motivado, quer trabalhar. Sabe que o Campeonato Paranense é um campeonato que dá muita vitrine, né? Tem quatro times de liga e, na verdade, seis times com estrutura de estar participando em uma liga, eu penso assim. Então, a motivação é tudo e o início, com certeza, é motivador mesmo para todos. Dez dias de pré-temporada em Porto Rico. Já no próximo sábado, tem o arbitral. O arbitral, eu e o Rafael, nós vamos viajar, né? Vai acontecer no dia 12, às 9 horas da manhã, em Marechal, Tânio do Rondon. Onde vai ser resolvido algumas questões de regulamento, questões de tabela. Espero também que a gente tenha uma felicidade boa, de ter uma tabela boa, que nos ajude bastante os olhos em casa. Mas é isso aí. A sorte está lançada, o trabalho já iniciou. Estou muito contente, muito confiante. E, com certeza, a gente vai estar disposto e nós vamos trabalhar bastante com o decorrer do ano. E já agradecer, né? Você que, ano passado, eu tive, depois de 18 anos voltando para Paranavaí, né? Encontrar um apoio da rádio, né? Nos incentivando, viajando com a gente. Sempre dando, fazendo críticas construtivas, né? E, com certeza, nos motivando, né? No dia a dia, porque o ano passado foi um ano complicado. Espero que esse ano, é claro, a gente, com certeza, vai perder, vai ganhar. Mas o espírito vencedor, que é o importante. E eu agradeço já desde mão que você esteja nos acompanhando nas viagens e dando esse apoio. Sucesso para você, como foi dentro de quadra, agora como treinarão. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.